A sessão selene de abertura do sétimo ano letivo da Universidade Sénior do Montijo decorreu no dia 16 de outubro no Cinema Teatro Joaquim da Almeida. Dezenas de alunos e professores da Universidade Sénior não quiseram perder a oportunidade de saber mais sobre o novo ano letivo. Durante a cerimónia, alunos do Conservatório de Artes do Montijo realizaram apontamentos de dança e de música. Na abertura, o reitor da Unicet e Brichelim, que também é professor nesta universidade, referiu que tem vivenciado o entusiasmo dos alunos e sublinhou a importância da mesma na vida do idoso. Por sua vez, o vice-presidente da Câmara, Nuno Canta, realçou o papel crescente que a Universidade Sénior tem adquirido na vida dos séniores montesenses. Elidio Massacote, responsável pelo Conservatório Regional de Artes do Montijo, abordou o tema os benefícios da aprendizagem das artes performativas nos séniores. Este ano, os alunos terão a oportunidade de optar por ter aulas suplementares com professores do Conservatório de Artes do Montijo. A Universidade Sénior conta já com mais de uma centena de alunos inscritos para o ano letivo de 2012-2013. Dezenas de disciplinas serão lecionadas por professores em regime de voluntariado.